Olá pessoal, eu sou o Vanei Bertotto, endorci Pearl desde 2011. A empresa nasceu em 1946. Em homenagem aos 70 anos da Pearl, essa é a bateria que eu quero mostrar para vocês. A minha Masters MCX de Maple. Bumbo de 20x16. Tom de 8x7. 10x8. Surdo de 14x14. Caixa de 14x6,5. O acabamento dela é o Red Glass. E aí, gostaram? Esse é o meu kit. Pearl, há 70 anos, a melhor razão para se tocar a bateria.